Cheguei! Cheguei acelerando! Nossa, mano, bom dia! Boa tarde, boa noite! Pois eu não sei que horas você está vendo este vídeo Galera, Alex Dex na área aqui, tranquilão Eu cheguei acelerando hoje Ô, louco tio! Mais um videozinho começando aí, galera Quer trocar uma ideia? É, sobre sonhos e conquistas Que a gente tem, ou teve, ou vai ter E a gente acostuma com tudo, né galera? A vida é muito doida, cara No bom sentido que eu falo Não é doido ser doido É assim, mano Quantas vezes a gente Sonha Em adquirir nossa moto, nosso carro Nossa casa Certo? A gente sonha Eu vou dar exemplo de moto, galera Mas isso serve para várias coisas, certo? Não se aplica só a moto Isso se aplica a várias e várias coisas na vida Você quer muito uma coisa Certo? Você sonha Aí você trabalha Luta, luta, luta Conquista, mano Beleza Você fica muito feliz E agradecido a Deus É lógico Estou falando aqui Em geral Não só de moto Mas no meu caso É mais específico Por motos Aí você se adapta A sua vida Né? Aí, aí Canal é de moto Não só de moto Hoje eu estou contraditório, hein? Então, galera Voltando ao assunto aqui Você sonha Ter as suas coisas Você luta Até conquistar, mano Até conseguir, certo? Não é fácil Às vezes a gente passa dificuldade Até conseguir Mas, não sei, mano Vocês aí, ó Que tem sua motoca Seu carro Ou sua casa Depois que você conquistou Depois que você conseguiu E já tem muito tempo Exemplo Eu vou dar um exemplo de mim, cara A gente tem que parar e pensar Ó Quando eu comprei essa moto aqui A Ninja Eu sonhei Em ter a Ninja, cara Eu não tinha dinheiro Pra comprar a vista Parcelei Sonhei Trabalhei Paguei E conquistei Ó Né Mas já faz Quase três anos Que eu estou com essa moto Faz dois anos E E seis meses Já conquistou, né Já conquistou Já está paga Está Tudo arrumadinho A gente acostuma E a gente já começa a querer comprar Outra moto A gente já acostumou Acostumou Já está tranquilo E vamos acelerar Já se acostumou Já se acostumou Certo Aí a gente pensa Tá, cara Eu quero arrumar Eu quero arrumar uma moto Seiscentas cilindradas Ah, cara A moto que eu tenho Eu estou com a Ninja Estou com a Ninja E ela está me servindo Muito bem Muito bem Não tenho do que reclamar Supre Minhas necessidades Com tranquilidade Mas você tem sonho De ter outra moto Tá ligado Só que a gente Não pode Desesperar Certo Ficar apavorado Porque é assim, mano Eu tenho essa moto aqui Eu tenho a Ninja Mas quantas e quantas pessoas Sonham em ter uma dessa Ou que seja outra, né, mano Esse é só um exemplo Que nem eu disse No começo do vídeo Se adeque A sua realidade Estou dando um exemplo meu Eu não posso falar por vocês, né Mas quantas e quantas pessoas Sonham em ter a Ninja, cara Eu recebi uma mensagem aqui no meu Canal do YouTube Um cara falando Que achou muito bacana a minha moto Que sonha em ter uma moto dessa um dia E vai correr atrás Certo Então, mano Pra você ver, ó O cara sonha em ter uma moto Seja lá qual moto for, certo Eu já tenho E já tô pensando em trocar Mas não é que eu tô achando ruim Nem nada A gente se acostuma, mano Tenho certeza Que o dia que eu chegar A ter minha moto Seiscenta cilindrada Depois de dois Três anos com a mesma moto Você vai querer olhar Pra outros lados, cara Você vai querer mais Só que a gente tem que tá satisfeito Com o que a gente tem Certo? Tem que tá feliz E agradecido Com o que a gente já tem E dá valor também, né, mano Dê valor que você já tem Seja lá uma bicicleta, mano Seja uma bicicleta Ou seja uma Kawasaki ZX10 Seja uma bicicleta De cinquenta reais Que você um dia sonhou ter Ou seja uma moto Ou que O que seja, né, mano Cem mil Duzentos mil O que seja A gente tem que dar valor Porque Ainda mais no Brasil Não é fácil Conquistar nossas coisas Honestamente Tá ligado? Não é fácil A gente consegue sim Mas dizer que é fácil Ah, tudo que eu quero Eu compro A hora que eu quiser A não ser que você for Filho do Silvio Santos, né? Imagina que sorte, hein, mano? É louco Eu ia andar só de nave, irmão Voltemos à realidade Tranquilo E é isso aí, galera Troquei essa ideia rápido Com vocês aqui Certo? Mais um dia Se você não é inscrito no canal Se inscreva, galera Eu peço Com humildade Certo? Então tamo junto Grande abraço A todos Logo mais Tá saindo uma lista De salves Porque tem novos Inscritos Do canal Só felicidade Só alegria Mano Vou encerrar esse videozinho Por aqui Muito, muito obrigado Certo? Muito obrigado mesmo Grande abraço Alex X na área Fui, mano Fui É nóis Pelo life Amor Música Fui Música Fui Abertura